olá gravando mais um vídeo agora dessa vez a gente vai fazer um ensaio aqui vai ter uns erros aqui mas vamos trabalhar para acertar é eu mais feitosa e meu irmão erenildo barbosa vamos fazer um ensaio aqui meu irmão agora vamos aqui fazer um ensaio oi 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 Eu sabia que cuidaria de mim Sem eu crescer, me daria a sua mão E o outro é o seu E eu sou o teu Ei, vai, olhando pra você Oh, meu irmão, hoje se passei Que não tem a vida E só isso, meu irmão, hoje se passei Por outro, meu irmão, hoje se passei Por outro, meu irmão, hoje se passei Pois sabia que cuidaria de mim E deixei eu perecer Me daria a sua mão Oh, meu irmão, hoje se passei Eu sou teu Eu sei como eu sou eu Eu sei que sem ser aqui contigo O que não é teu E eu sei que todas as noites tu vens Pra tomar minha mente O que não é teu E eu sei que todas as noites tu vens 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 Agora vamos pra outra Eu sei que todas as noites tu vens Eu sei que todas as noites tu vens Eu sei que todas as noites tu vens Que todas as noites tu vens Eu sei que todas as noites tu vens Que domem Amém. Amém. Aleluia. 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 até para dar aquele like também. Valeu, um feedbackzinho, fica bem.